Você tá ansioso pra assistir o Quarteto Fantástico de volta no cinema? Então segura essa emoção, porque foi tudo adiado! Sejam todos muito bem-vindos ao Hiper Drive, o programa do Homem na TV, que existe unicamente pra comemorar o meu aniversário. E também tem esse negócio aí de atualizar vocês, da notícia da cultura pop. Então se prepare, pense muito bem, com todo o amor do seu coração, e me deixa o parabéns mais bonito que você é capaz de escrever. Bom, antes da gente começar a falar do MCU aqui, eu preciso falar de uma outra pessoa bastante importante pra história da Marvel, só que nos quadrinhos. Infelizmente o quadrinista John Romita Sr., que é criador de personagens muito icônicos, como Wolverine, Justiceiro, e até Mary Jane, morreu na noite de segunda-feira, aos 93 anos. Quem confirmou isso foi o filho dele, John Romita Jr., que você deve conhecer, já participou da CCXP. Lá no Twitter, o Romitinha se despediu do pai com a seguinte mensagem, ele é uma lenda e seria uma honra seguir os passos dele. Por favor, mantenha os seus pensamentos e condolências por aqui, em respeito à minha família. Ele foi o homem mais incrível que já conheci. Bom, falando brevemente aqui sobre a história do Romita Sr., ele começou a carreira dele em 1949, como artista não acreditado nos quadrinhos da Timely Comics, que mais tarde virou a Marvel, né? Ele também teve uma fase nos seus quadrinhos de romance, mas voltou pros heróis lá em 1965, com a posição de destaque, tocando as revistas do Demolidor e também do Homem-Aranha. Só pra você ter noção da grandeza dele, foi durante a passagem dele pelo Teioso, que o Homem-Aranha superou o Quarteto Fantástico e virou o personagem mais vendido da Marvel. É muito por conta dele que o Peter Parker virou esse grande símbolo da editora na época, né? Quando a gente fala do sucesso da Marvel, o nome mais celebrado costuma ser o Stan Lee. Só que é sempre bom a gente lembrar que tinha muito mais gente talentosa e apaixonada por quadrinhos trabalhando na editora. E, obviamente, o Romita Sr. é um desses maiores exemplos. Então, esse é o nosso momento de celebrar o trabalho dele e também agradecer a esse cara que ajudou a criar tantos personagens que todos os nerds amam muito. Antes da gente continuar aqui com o Hyperdrive, bora dar um recadinho aí pra você que não comprou ainda o presente do Dia dos Namorados. Ainda dá tempo, hein? Se você tá se preparando pra CCXP desse ano, que tal você presentear o seu amor com o Luquinho? A linha da camiseta CCXP com a Universal Music tá com 25% de desconto. É só acessar lá o umusicstore.com, escolher as camisetas e usar o cupom CCXPFAN25. E, ó, corre lá porque é por tempo limitado. Ah, e vamos falar agora do presente da Marvel. A Disney tá mudando o seu calendário de lançamento e tem motivo pra você, nerd, chorar, mas também tem bastante motivo pra botar um sorrisinho nesse seu rosto amargo. E a primeira produção que a gente vai falar aqui é Deadpool, né? Que finalmente esse personagem vai ter a sua produção na Marvel. A boa notícia pra todo mundo que tava na ansiedade absurda de ver o retorno do Hugh Jackman como Wolverine é que essa data de estreia foi adiantada. No meio de tanto adiamento por causa da greve dos roteiristas, eu fico impressionado que eu tô dando uma notícia boa aqui de adiantamento de alguma coisa. A estreia que era prevista pro dia 8 de novembro de 2024 foi agora pro dia 3 de maio de 2024. Fogos! Mas nem tudo são flores, né? Afinal de contas, o diabo dá com uma mão, mas ele tira com as duas, principalmente pra gente que é nerdola. O próximo filme do Capitão América, que a gente comentou aqui outro dia, o Capitão América Admirável Mundo Novo, Thunderbolts e o Blade foram adiados alguns meses. O filme do Vampiro, inclusive, passou pra 2025, ano que também vai ter Quarteto Fantástico, que também vai sair mais tarde. Foi de fevereiro pra maio. Muito legal, que o pessoal lá, quando teve o evento da Disney, mostrou um monte de coisa que ia lançar, todo mundo ficou animadíssimo, aí eles fizeram o crono reverso e perceberam que falaram demais e que não vai dar pra fazer. Bom, isso é triste, mas a gente segura a nossa ansiedade, eu sei, porque a tristeza mesmo vem com o lançamento dos Dois Vingadores, nossos filmes que vêm aí, que foram adiados um ano inteiro. O Dinastia Kang de 2025 vai pra 2026 e Guerras Secretas de 2026 pra 2027. Entre os motivos desse adiamento aí tá, obviamente, a greve dos roteiristas, né? E se ninguém tá escrevendo os roteiros, não tem como gravar filme nenhum, não tem segredo. Essa é a magia. Mas como a gente gosta de especular um negocinho aqui, tem também o caso do Jonathan Majors, né? Que a gente comentou aqui no último Hyperdrive, né? Que por acaso tem o nome do personagem dele no título do filme que mais foi adiado e que a gente tenha ouvido os rumores sobre uma possível reescalação aí, né? Depois de todas essas acusações. Então, será que isso também não ajuda nesses adiamentos? O que você acha? Bom, pra além disso aí, a gente também não sabe ainda o quanto essas mudanças vão afetar a narrativa do MCU, né? Já tiveram outros casos aí que a ordem dos lançamentos da Marvel se inverteu e não teve nenhum impacto significativo. Só que ao mesmo tempo, com Viúva Negra, isso aconteceu ao contrário, né? E por mais que fosse um filme que funcionasse muito bem sozinho, ficou bastante esquisito a gente ver lá um filme solo depois de ter visto ela morrer no Vingadores Ultimato, né? Agora a dúvida que fica é com esses adiamentos aí, será que a Marvel vai realmente dar uma sossegada e produzir o que ela tem no calendário? Dando tempo pra galera de efeitos fazer as coisas direito? Que a gente sabe, né? Que tem esse problema de gargalo de prazo, a galera do CGI não aguenta mais e essa pausa ia ajudar e até entregar coisa melhor pros outros filmes que vêm aí, né? Ou o plano é colocar mais produções aí nesses espaços, tipo Homem-Aranha 4, o Shang-Chi 2 e a Armor Wars que tá muita gente louca pra ver, tá confirmado faz tempo, né? Também tem aquele projeto lá da Scarlett Johansson com a Marvel, né? Que ela diz que vem aí, que tá de pé, que magicamente surgiu depois de ela ter reclamado da relação dela com o estúdio. Enfim, quem sou eu? Dá até um medo de ficar meio estranho essas histórias solo aí dos personagens entre um super evento dos Vingadores, né? Todo mundo lá lutando contra o Kang e o Peter Parker andando de bicicleta, preocupado se ele tem DP na faculdade, meio esquisito. Acho que não é o cenário mais ideal pra isso. Enfim, a gente só vai saber de fato como as coisas vão acontecer no futuro do MCU quando começarem a sair mais notícias sobre esses filmes. E, obviamente, qualquer novidade a gente vai te avisar aqui no Hyperdrive. Conta com a gente, meu chapinha. Hoje a gente fica por aqui porque é meu aniversário e chega. Meu bolo tá ali, ó, me esperando. Beijo e até sexta-feira.